Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para que receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para que receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce e Jeová tá renovando O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce e Jeová tá renovando Se você veio para que receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para que receber Entra no mistério e deixe o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixe o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixe o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério e deixe o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo devolver